A Cássio CDs, fazendo sua festa Não me chame de novinho, não me chame de novinho Não me chame de novinho, não me chame de novinho Porque eu sou safadinho, porque eu... O seu pentinho, o seu umbiquinho Não me chame de novo Porque eu sou sapatinho O que eu sou sapatinho O que eu sou sapatinho O que eu sou sapatinho Esse eu busco assim Esse eu abidinho Esse eu abidinho A ritma desse tampão A ritma desse tampão A ritma desse tampão A ritma desse tampão Que aquela aqui? Que aquela aqui? Repiru, 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 repiru Repiru, repiru, repiru Repiru, repiru, repiru A ritma desse tampão A ritma desse tampão A ritma desse tampão A ritma desse tampão É piro, é piro, é piro, é piro Tira a roupa, tira a roupa, saluco Tira a roupa, saluco, tira a roupa Tira a roupa, saluco, tira a roupa Vamos lá! Antes que eu me esqueça, antes que eu me esqueça, antes que eu me esqueça, antes que eu me esqueça Deixa eu botar minha cabeça, deixa eu botar minha cabeça, deixa eu botar minha cabeça 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 H-C-U-C-D-S Pode até ser brincadeira Pra você e tua colega Pode até ser brincadeira Pra você e tua colega Bota na boca, tira na boca Bota agora na Pepec, vai, vai Bota na boca, tira na boca Bota agora na Pepec Bota na boca, tira na boca Bota agora na Pepec Bota na boca, tira na boca Todas as novinhas vão assim Bota na boca, tira na boca Bota agora na Pepe Antes que eu me esqueça 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 Deixa, deixa, deixa eu bota minha cabeça Deixa eu botar minha cabeça Pode até ser brincadeira pra você e tua colega Pode até ser brincadeira pra você e tua colega Volta na boca, tira na boca, bota agora na back, vai Volta na boca, tira na boca, bota agora na back, vai Volta na boca, tira na boca, bota agora na back, vai Volta na boca Todas as tropinhas vão assim Volta na boca, tira na boca, bota agora na back, vai Volta na boca, tira na boca, bota agora na back, vai Volta na boca, tira na boca, bota agora na back, vai Todas as trofinhas vão assim Não adianta pensar Já estamos pelados Trouxe camisinha e você vai Não adianta pensar Já estamos pelados Trouxe camisinha e você vai Tem que dizer Senta amassando, amassando, amassando Senta amassando, peru Amassando, amassando, amassando Senta amassando, amassando Senta amassando, amassando, amassando Senta amassando, amassando Tá amassando, 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 tá amass De novo Gostou? Estou aprendendo a coreografia Vamos lá Não adianta pensar Já estamos pelados Trouxe camisinha Você vai Eu falei Não adianta pensar Já estamos pelados Trouxe camisinha Você vai A Cássio CDs A Cássio CDs A Cássio CDs Cuidado com a lapada Ela duvidou de mim Me chamou de borracha fraca Entre quatro parentes Cuidado com a lapada Toma, toma 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 Foi uma lavada, cuidado com a lavada Toma, toma, toma Do nada ela pediu, foi uma lavada Do nada ela pediu, foi uma lavada Do nada ela pediu, foi uma lapada Do nada ela pediu, foi uma lapada Cuidado com a lapada Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma Acácio Cê diz Cuidado com a lapada Só alegria Ai, gostoso Isso é um assalto Não se assuste Só joga o bumbum Isso é um assalto Não se assuste Só joga o bumbum Só joga o bumbum Só joga o bumbum Só joga o bumbum É o treinamento Do bumbum Do bumbum Só joga o bumbum Isso é um assalto, não se assuste Só joga o bumbum Isso é um assalto Não se assuste Só joga o bumbum Isso é um assalto Não se assuste Só joga o bumbum Isso é um assalto Não se assuste Só joga o bumbum 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 É o treinamento do bumbum Acácio Cedês Isso é um assalto, não se assuste Só joga o bumbum Isso é um assalto, não se assuste Só joga o bumbum Só joga o bumbum Isso é um assalto, não se assuste Só joga o bumbum Ela duvidou de mim Me chamou de borracha fraca Entre quatro paredes Cuidado com a lapada Vai! Toma, toma Toma, 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 toma Do nada ela pediu, foi uma lapada Cuidado com a lapada Toma Tom Palmas pra ele Nosso terceiro dançarino O nosso terceiro dançarino Depois pra respirar o problema É seguro aqui, viu? Praia da Ibeira E o que? Fica atoladinho Olá Itapuá Fica atoladinho Olá Patamares Pega com a mão no joelho Pra ficar atoladinho Fica atoladinho Fica atoladinho Fica atoladinho Fica atoladinho Fica atoladinho Pega com a mão no joelho Pra ficar atoladinho Fica atoladinho Fica atoladinho Fica atoladinho Fica atoladinho Vai Fica atoladinho Fica atoladinho Fica atoladinho Fica atoladinho Acácio Cedes Continuando Ah Aí Vamos lá Só um pouquinho O homem pensa que a mulher é besta Sexo frágil Muito singela Pensa que na relação Ele fala mais alto E manda Eu te provo Com uma solução É a mulher que manda no homem De paz Acácio Cedes É a mulher que manda no homem Depois que faz amor no colchão Sabe por quê, filha? Porque o poder está na Jacka O poder está na Jacka O poder está na Jacka Dá um tapinha na Jacka O poder está na Jacka O poder está na Jacka Dá um tapinha na Jacka Dois tapinhas na Jacka Três tapinhas na Jacka himura sequência do tapa, meninas Dá um tapinha na Jacka O poder está na TECO 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 O da onda milha da TECO Chama! Vai! Acácio CDs Vou pe 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 O pepeca do mal é pra frente O pepeca do mal é pra frente Bota aqui, 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 bota a pepeca no chão 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 É só mais um lançamento Eu fiz pra todas as novinhas Sentando a cabecinha Cabecinha, 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 cabecinha Desloca pra lá, desloca pra cá 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 É só mais um lançamento Eu fiz pra todas as novinhas Senta na cabecinha Cabecinha, cabecinha Cabecinha, cabecinha Cabecinha, cabecinha Cabecinha Ô, desloca pra lá Desloca pra cá Desloca, desloca Desloca, desloca É só mais um lançamento, eu fiz pra todas as novinhas Você tá na cabeça, 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 cabeça Cabecinha, 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 cabecinha Acácio Cedês Tá, 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 tá Acácio Cedês Era pra ser com camisinha, mas elas só querem ir na pele Sentando na pele Era pra ser com camisinha, mas elas só querem ir na pele Era pra ser com camisinha, mas elas só querem ir na pele Sentando na pele Sentando na pele Sentando na pele Sentando na pele É pau, Guaramix, cinco condutos da passagem Vai voltar é de metrô, vai voar Então é pau, Guaramix, cinco condutos da passagem É pau, Guaramix, cinco condutos da passagem Vai voltar é de metrô, vai voar Chocou, sou vontade de tchau, sou vontade de tchau, sou vontade de tchau Cuidado com a lapada Guga na guitarra Vim pro time Segura o tio Acácio CDs Eu te avisei vida, você vai ver, bem devagar, se vai descer Vai no chão Vai no chão Vai no chão Vai no chão Eu te avisei vida, você vai ver Bem devagar, tu vai descer Eu te avisei vida, você vai ver Bem devagar, você vai descer Vai no chão 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 Você senta, tá chegando a hora de... Agora para, olha, analisa, depois senta. Vai senta, 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 vai senta. Tá chegando a hora de você sentar, agora para, olha, analisa, depois senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta. Vai senta, vai senta, acácio se diz. Chegando a hora de você sentar, chegando a hora de você sentar. Chegando a hora de você sentar, chegando a hora de... Agora para, olha, analisa, depois senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta. Vai cedo, vai cedo, vai cedo, vai cedo Agora para Que delícia! Banda, vem devagarzinho me acompanhando Isso, devagarzinho Calma Solta, solta, solta a cintura Isso Devagar, devagar Ó Isso, já tá solto Agora vem aqui, ó Quebra direita, frente e ponta Quebra esquerda, solta a ponta Quebra direita, frente e ponta Quebra esquerda, solta a ponta Quebra direita, frente e ponta Quebra esquerda, solta a ponta Quebrado Quebrado Quebra direita Quebra esquerda Quebra direita Quebra esquerda Quebra direita Quebra esquerda Acácio Cedês Pedir pra esconder Tá tomado, banda? A cidade que o seu se amarrar O sabonete caiu Para que golpega Colocando a mãozinha no chão E jogando o bumbum pro alto Que a galera quer ver Ela jogando o bumbum pro alto Colocando a mãozinha no chão E jogando o bumbum pro alto Que agora quer ver No baile de assalto Coloca a mãozinha no chão Joga o bumbum pro alto Coloca a mãozinha no chão Joga o bumbum pro alto 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 Coloca a mãozinha no chão Joga o bumbum pro alto 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 Acá se você diz Velho Fui lá no fundo Fui lá no fundo Não, essa música, pra quem iniciou em grupo de dança, bem das antigas, sabe disso, cara. Pô, essa é antiga, velho. Boca do Cavaco. A Cássio Cedes. Se ver o tribo elétrico, ela segue logo atrás. Se devolver a samba, até no caminhão de gás. Não tá na internet, nem na televisão. Deve tá no pagode, alem da checa do chão. Deve tá no pagode, alem da checa do chão. Alea a 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 checa do chão. Mate, mais uma vez. Vai, vai. Olha se ter o tribo elétrico, ela segue logo. Se der a operação, batendo o caminhão de gás. Não tá na internet Nem na televisão Deve tá no pagode Alô da tcheca do chão Rapaz, que dupla é essa, rapaz Uma salva de palmas Salva de palmas Rapaz, vocês arrebentam, viu? Eu conheci uma menina na internet Ela me disse que é a verdadeira viada Eu que eu encontro com ela na Avenida 7 Quando eu vi a menina, vi a cabeça Ela tem cara de jacatari De chulabastria Nas paramutas De pete, saca, perta De alicate, cabelo de assalado Ela com a olha de unha Engravada, a boca de dentro Na barriga, a topada Tirando a camisa E o peito batia no chão A ponta de zingonça Da cintura de ouro Cara manchada Mas quando ela fala O papo é de leão Vem o caroço Eu conheci uma menina E o refrão é assim Faz a canhão, faz a canhão, faz a canhão Faz a canhão, faz a canhão, faz a canhão H-Sucidês A Cássio Cedês Ela bota uma calça, apertadinha, o bagulho tá sério, tá toda enxadinha Ela bota uma calça, apertadinha, o bagulho tá sério, tá toda enxadinha Vem, vem, perereca pra frente, perereca pra trás, jogo Perereca pra frente, perereca pra trás Perereca pra frente, perereca pra trás Perereca pra frente, perereca pra trás Perereca do chão, perereca do chão Perereca do chão, perereca do chão Perereca do chão, perereca do chão Naquele jeito Ela bota uma calça, apertadinha, o bagulho da cena Ela bota uma calça, o bagulho da cena Pelerega pra frente, pelerega pra trás Pelerega pra frente, pelerega pra trás Pelerega pra frente Pelerega pra trás, pelerega pra frente Pelerega pra frente, pelerega pra cabeça Pelerega no chão 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 Naquele jeito Vai, vai, Guga! Só acontece no atitude A culpa é de Robição Acácio Cedês Ele bota uma calça Apertadinho Vai no chão Rasgou um pouquinho Ele bota uma calça Apertadinho Meteu dança Rasgou um pouquinho Perereco pra frente Perereco pra trás Perereco pra frente Perereco 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 pra cá Perereco no chão 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 Palmas pro Perereco É, esse eu lasquei com vontade Palmas pro Perereco Que programa gostoso, meu Deus Que delícia, que delícia Será que ela aguenta? Será que ela aguenta? Ela vai sentando Em câmera lenta Agora Sentar em câmera lenta Sentar em câmera lenta Sentar em câmera lenta E sentar em câmera lenta A Cássia Sábado à noite Só pede quem? Robição Só pede o tio Vem pro tio Vai pro tio Lá vem o bonde da gostosa Que só anda com gostona O bonde tá gostosa que só anda com gostosa O bonde tá gostosa que só anda com gostosa O bonde tá gostosa que só anda com gostosa Quando eu tô de boa em casa eu fico só imaginando Eu de boa em casa eu fico só imaginando Sentando, 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 sentando Um abraço pra Crown Produções Crown Produções Alô Neto, Alô Neto Acácio CDs César pra casa Quero aproveitar aqui, apresentar minha banda Com vocês aqui Pirinha nas congas Lasca, Piro, Piro Com vocês Landinho na Bocura Na Bacurinha Com vocês Pit no Torpedo Tá, 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 tá Com vocês Geno Surdo Com vocês Teco na Batera Tema no baixo Nem Acácio CDs merkna Bruninho nos teclados Boca do cavalo Na guitarra Lá vem o bonde Tá gostosa que só anda com gostosa O bonde tá gostosa que só anda com gostosa O bonde tá gostosa que só anda com gostosa O bonde tá gostosa Vai, vai, vai Vai, 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 vai Quando eu tô de boa em casa fico só imaginando Tô de boa em casa fico só imaginando Sentando, 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 sentando Sentando, 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 sentando Corta a mão na cabeça e vai até embaixo Até embaixo, até embaixo, até embaixo Joga, vem! Ai como eu queria ouvir a opção a noite inteira, cara Curtir o seu som é bom demais Pô, irmão, só gratidão Acácio Cedês Vamos esquentar, vamos esquentar Vamos jogar pra cima Vamos pular, só alegria Armonia, armonia Arboleta, sua boca eu vou beijar Com sabor de chocolate E depois vou empurrar E depois vou empurrar Arboleta, sua boca eu vou beijar Com sabor Vai, 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 vai Com força, com força, com força Com força, com força, com força Com força, com força, com força Quando ele passa lá na rua O dozinho lá se tá Torcendo a cabeça pra ele ir na real Sai pra trabalhar Calcão de outra rua Quando tá distante Eu vou falar Lá vai o povo Lá vem o povo Lá vai o povo Lá vai o povo Lá vai o povo Lá vem o povo Joga, joga, joga Cadê a torcida do Bahia? E a torcida do Vitória? A arboleta, sua boca eu vou beijar Com força, com força A arboleta, sua boca eu vou beijar Com força, com força, com força 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 Com força Com força E o Brilha do nosso atitude Obrigado, Robson Faz barulho, faz barulho, faz barulho Obrigado, Robson Obrigado, Robson Obrigado, Robson